O que é liberação de padrões por Sintia Málaga? Padrão é uma energia de vibração que nós carregamos. São padrões de resposta automáticos que nós aprendemos e repetimos ao longo das nossas vidas, ou que nós absorvemos de outras pessoas e do meio em que nós interagimos. Pessoas podem ser membros da família, amigos, colegas de trabalho, todo mundo que a gente interage e meio pode ser a escola, ambiente de trabalho, lar, a sua cidade, qualquer lugar em que nós passemos um tempo inseridos. Todo mundo já ouviu da sabedoria popular que os filhos tendem a ficar parecidos com os pais, os pais com os avós e assim por diante. São as manias, os gestos, o jeitão das pessoas que se repetem, vão passando de pai para filho. Mas e quando este jeitão não é uma forma de conviver que nos faz bem? Quando não é uma mania sadia, um jeito positivo de viver a vida? Também já ouvimos muito falar que todo mundo que mora em tal lugar é de tal jeito, e são raras as exceções de pessoas que não seguem aquele padrão. Como que todas as pessoas de uma determinada cidade podem agir de forma igual? Nós acabamos absorvendo estas energias dos nossos ancestrais, do nosso meio, mesmo sem querer, e muitas vezes carregamos estes padrões por muitas vidas, até chegar o ponto em que decidimos não vibrar mais naquela frequência, decidimos mudar. Mudar quer dizer liberar, desapegar de, um padrão de agir que você percebe que não é bom pra você, é enxergar as situações, as pessoas, a vida por um outro ângulo, de uma outra forma. Muitas vezes isto é difícil e percebemos que mesmo tomando consciência de que não estamos felizes encarando a vida do modo atual não conseguimos sair do círculo vicioso de sentimentos e pensamentos em que nos encontramos, e acabamos sempre repetindo o mesmo padrão. Isto acontece porque há uma informação gravada no seu subconsciente que te faz sempre repetir aquele mesmo jeito, e é esta informação que deve ser liberada, curada, para que você possa se libertar dos velhos hábitos. Uma liberação de padrões pode ser mental, emocional ou energética, ou uma combinação das três. Em todo caso, uma vez que o padrão antigo é curado, as memórias são ressignificadas e a energia é liberada, a pessoa passa a ter uma nova escolha de agir e passa a enxergar a situação que a atormentava de uma outra forma. Muitas vezes, pessoas e situações que a irritavam profundamente passam a ter pouca ou nenhuma importância em suas vidas, passam a não afetá-las da mesma forma que a afetavam antes. A pessoa ou então percebe que o problema não era a situação ou a outra pessoa, mas sim ela mesma, pois ela tinha algo que pesava dentro dela, uma carga extra, que uma vez liberada, faz tudo ao redor parecer muito mais leve, mais simples. A pessoa ou seja mais pressure do espetáculo, não era uma coisa que 있지 Please.